Aqui são alguns produtos nossos aqui, que nós comercializamos né, e outros fabricamos, só que ele de fabricação não está aqui ainda. Aqui é um radinho BioFing né, aqui ele está com antena externa né, pode ver que está com o conector SMA interno aqui ó, um cabo né, e aqui uma antena dual band ó, para você colocar no ímã do seu carro aqui tá ó, que trabalha grudada no ímã do carro lá, tá? E tem outra solução aqui ó, aqui é uma antena original né, como a gente pode verificar aqui, dual band, aqui do lado está com a antena Nagoya né ó, dual band, apesar que esse rádio aqui ó, ele é vendido na versão VHF ou OHF né, ele não é dual band, mas antena é. Aí você pode usar essa antena Nagoya aqui nesses rádios aqui ó, são programáveis dual band né, aqui ele com antena original né, e nós vendemos também para uso fixo, está com suporte para torre, e outro com suporte magnético aqui ó, aqui está vendo que está um conector UHF original, mas nós colocamos um conector SMA, igual a esse aqui ó, tiramos esse daqui né, colocamos um SMA, ele vai ficar parecido com isso aqui ó, só que com cabo RG58. Aqui é uma antena base magnética né ó, é um ímã mais potente, em parceria aqui com o nosso fornecedor aqui tá, aqui ele aguenta até vento de 200 km por hora, um ótimo produto aqui tá ó, ele vem com 4 metros de cabo, os dados técnicos aqui, deixa pra gente ler aqui né, então aguenta vento de 200 km por hora. Agora essa antena aqui, ela é a versão UVHF e UHF, nós temos uma vareta nossa de banho de cobre, que é uma antena dual band já, então a gente vai lançar também agora em breve né, com a antena dual band com aço de cobre. É aço né, banhada cobre tá, e a vantagem é que já vai ser dual band, vai ter a versão aqui com o conector SMA ou UHF né, pra gente vender aqui, tá bom gente? É isso aí, um abraço a todos aí, espero que tenham gostado aí, qualquer coisa aí, deixa a sua pergunta aqui embaixo do canal, que a gente vai ter um prazer de poder responder. Isso sem saber né, que as vezes a gente tem que pedir ajuda dos universitários também. Um abração a todos aí, até a próxima aí, valeu aí, tchau tchau aí, valeu, tchau tchau.